Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Santos interessado em contratar o atacante Claisson, meu peixe grande Santos tem interesse na contratação do atacante Claisson, de 28 anos. O jogador, que já passou por Corinthians e Cuiabá, atualmente joga pelo V-Var em Nagasaki, da segunda divisão japonesa. Claisson esteve perto de fechar com o Fluminense. Santos novamente vê a chegada do jogador, cujo contrato termina no Japão, como uma boa relação custo-benefício. O alvinegro está negociando o atacante Lucas Braga na janela de julho, que abriria espaço para outro atacante de ponta. Claisson diz seguir o São Paulo, para permitir que as negociações continuem para avançar e evoluir. Claisson nasceu em Botucatu, interior paulista e anunciado pela União São João, também paulista passou pelo Ituano e Ponte Preta para o Corinthians, o Timão teve seu melhor ano em 2019, marcando sete gols, e dando dez assistências em 62 jogos.